Mas o que é ser professor? Professor é uma dessas espécies raras, esquisitas. Apesar de eles não serem todos iguais, obviamente há um ponto em comum. Vivem com as mãos brancas de giz. Queridos afiliados, acordem sempre com um sorriso e lembrem-se que o dia foi dado a vocês para que tenham a oportunidade de serem e fazerem alguém feliz. E para encerrar, dentro da complexidade, baseando-se em análise combinatória, agrupando garra, determinação e competência, através do termo geral do binômio de Newton, e permutando conhecimento, a probabilidade de vocês serem felizes é 100%. Desejo-lhes muito sucesso e felicidade, como dizia no cartão, em uma quantia expressa por um limite, tendendo ao infinito. Que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado. É um orgulho e uma alegria fazer parte desse momento tão especial e esperado por todos nós. Foram dois anos e meio de muito aprendizado, companheirismo e momentos divertidos. Aprendizado não só para vocês, mas para mim também. Aprendi com cada uma de vocês algo, pois cada uma possui uma personalidade diferente. Aprendi com vocês virtudes de mulheres trabalhadoras, batalhadoras, dedicadas, mães exemplares e maravilhosas, mulheres fortes e de fibra. Quero dizer a vocês que sejam sempre persistentes e que acima de tudo acreditem em seus sonhos e também principalmente em seus objetivos. Fiquem com Deus e parabéns por essa conquista. Com muito carinho, adoro vocês. Aprendi com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL